As imagens de satélite mostram que abril vai começar com temporais na metade norte do Brasil e também no sul do país. Uma área de baixa pressão no oceano, aliada ao corredor de umidade da Amazônia, espalha chuva forte em Santa Catarina e no Paraná. Entre o norte e o nordeste aumenta ainda mais o risco de transbordamento de rios e deslizamento de encostas. O domingo será de tempo firme em Belo Horizonte e a máxima chega aos 27 graus. Em Brasília, tempo fechado e chuva a qualquer hora, com máxima de 26. Em Florianópolis, calorão de 30 graus. Em São Paulo, calor continua, com máxima de 28 e risco de chuva forte a partir da tarde. E assim segue até terça-feira, quando o tempo deve mudar, com chuva a qualquer hora do dia.